Vamos falar de uma empresa, imaginem só, com mais de 70 anos de história e que continua a surpreender o consumidor com uma oferta única e inovadora no mercado. A Vimbo começou em 1945, foi fundada lá no México, como uma iniciativa de brindar ou dar um produto muito melhor do que já existia de pão de forma, mas também com uma filosofia de chegar a mais pontos de venda. E isso foi o que foi criado por nossos fundadores. O produto que existia estava embalado em um material que não permitia ver o produto. Então, tínhamos uma grande oportunidade de brindar um produto para que o consumidor consiguisse ver o que estava a comprar, que tivesse a frescura que o consumidor estava a esperar. Então, tudo isso foi planejado dois anos antes, em 1943, e depois, em 1945, foi que se inaugurou a panificação Vimbo, que foi a primeira empresa do grupo. Criamos os expositores para que o produto ficasse ao alcance da mão do consumidor. E também criamos um método para colocar uma pequena fita no pão para identificar quando era produzido. E assim nos garantizávamos quando tínhamos que tirar o produto para manter a frescura do mesmo. Vimbo tem presença em 33 países. Aconteceu em 1992. Chegamos a Portugal para distribuir os produtos que nós já produzíamos na Espanha. Foram muito bem recebidos. Também anos depois, quando nós lançamos o pão sincodia, que tive um grande sucesso, foi que nós começamos a crescer de forma bem importante aqui em Portugal. O consumidor está agora na procura de receitas mais saudáveis, de praticidade, poder fazer refeições dentro de casa de uma forma bem mais rápida. E como nós estamos a apostar em fazer investimentos em inovação para responder a essa necessidade. Antes de fazer alguma mudança, fazemos estudos de consumidor para garantir que essa percepção que o consumidor tem de sabor não muda e ganha a preferência do consumidor. Nosso lema é alimentar um mundo melhor. Acreditamos em que somos parte de fazer um mundo melhor. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto